Olha só esse exemplo aqui, essa região foi aplicado o produto, essa outra aqui não foi aplicado o produto. Eu vou jogar um pouco de água para vocês verem como é que fica a questão da absorção. Olha isso aqui, a água bate na superfície e ela não é absorvida. Galera, isso daqui é sensacional. Agora eu vou jogar aqui que não tem nenhum produto, olha isso. Agora para vocês verem a diferença, a diferença do local em que está aplicado o produto. Olha isso aqui, dá para ver bem, gente, o local em que não está aplicado o produto para o local que está aplicado o produto. A água não entra na superfície. Então se a água não entra também, não vai acumular limo, não vai acumular sujeira, vai ser fácil de limpar. E eu vou mostrar que produto é esse para vocês. E esse é o produto que eu estou mostrando hoje para vocês, a Smart Resina, minha queridinha. É um produto 5 em 1 que você pode aplicar na parede de concreto, no reboco, no tijolo, no telhado, na madeira, no piso também, na laje como membrana de cura. É um produto sensacional. Quem usa já sabe da qualidade do produto. Você pode aplicar com vários tipos de materiais. Pode ser com um pincel, pode ser com um rolinho ou então pode ser com a pistola de pintura, um pulverizador. O produto fica um pouco esbranquiçado, mas depois ele fica assim, encolou. Então você pode aplicar em qualquer superfície que seja colorida, porque vai permanecer a cor da superfície. 2 horas é o período de secagem do produto ao toque. No caso, para você conseguir trabalhar em cima da superfície, se você quiser limpar, jogar uma água para fazer um teste, também pode. O período de cura total é de 48 horas, tá? Mas vocês vão ver que em menos de 2 horas o produto já está seco. Eu uso isso muito em madeira, vocês sabem, na parte de marcenaria. Quando eu faço a aplicação do produto, em 30 minutos já seca para eu passar a segunda demão. Nesse caso aqui, foi feito a diluição. Então, como foi feita essa diluição, na parte do reboco você não precisa, não é necessário, aplicar mais de uma demão. Você só aplica se a superfície for muito irregular, que é para ter certeza de que você vai, que vai aplicar o produto em todas as partes da superfície, tá? Mas se for uma superfície bem lisinha, uma demão é suficiente. Sabe qual o rendimento desse produto aqui? Ele vai render aqui 21 metros quadrados, só que você pode diluir a proporção de 1 para 1, ou seja, ele vai render 42 metros quadrados com esse potinho aqui, ó, de 1 litro de produto. Então, você consegue impermeabilizar todo o seu muro, toda a parede da sua casa, o reboco. Então, é incrível. Galera, eu tenho dois exemplos aqui para vocês verem a praticidade e a funcionalidade aqui desse produto. Essa daqui é uma telha de cerâmica que não foi feito nada, não foi impermeabilizado, não foi aplicado nada. Essa aqui está com uma camada de smart resina. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou jogar água nessa telha e olha como a água é expelida para fora, né? No caso, a telha não absorve a água. Nessa daqui, olha isso aqui. A telha absorve a água completamente. Isso daqui pode causar o quê? Fungo, limo, com o tempo vai deixando a sua telha com aquele aspecto escuro que você vai precisar limpar. Então, dessa maneira, você vai prevenir aqui o substrato de grudar essas coisas aí, tipo fungo, limo, e também vai permanecer sempre com essa cor aqui maravilhosa. Olha de novo aqui, gente. Eu testo aqui para vocês. A água não é absorvida. A água passa direto. Aqui não. Aqui a água é absorvida. Então, para vocês verem a qualidade desse produto somente com uma demão. Então, a chuva bate aqui na superfície, ela não empoça e ela também não é absorvida. Já aqui não. Aqui vai empoçar e vai absorver tudo que vier de fora. Então, galera, essa é a dica de hoje para quem está construindo, está em busca de um produto que vai resolver aí os seus problemas. Você pode aplicar, como eu falei no início do vídeo, tanto na cerâmica, no tijolo, no bloco de concreto, no reboco, no piso também, na laje e também nas peças de madeira. Ficou interessado nesse produto? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, é claro, um cupom bem legal para vocês ganharem desconto em qualquer produto do site Escuta o Véio. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. A gente vem com bastante solução aí para a construção a seco. Você que está reformando, já salva esse vídeo. Anota essa dica para você pesquisar esse produto aqui e para você garantir aqui sucesso na sua obra. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau!